no tag de volta e galera é real tá acontecendo Romildo Bolzão hoje deu uma entrevista coletiva onde ele falou que o Grêmio está negociando com alguns jogadores de nível nacional e nível mundial isso mesmo galera vou mostrar aqui o vídeo do trecho que o Romildo Bolzão falou sobre e também vou falar sobre o que tá acontecendo de fato que o Grêmio tá buscando o Rafael Carioca e também Douglas Costa e antes de começar o vídeo também galera quero lembrar a vocês que eu consigo assistir bastante os jogos tanto do Grêmio como da Liga dos Campeões e diversos jogos do mundo todo por um aplicativo onde eu consigo ver tanto pelo celular como pela minha TV Smart ou também pelo seu computador onde eu tiver eu consigo assistir é uma lista com inúmeros canais não só de futebol mas todos os canais que vocês pensarem que deve ter tem e lá nesse aplicativo você consegue também ver séries filmes desenhos e muita coisa vou deixar aqui o WhatsApp tá aparecendo na tela e também vai tá o link aí na descrição é só vocês entrarem em contato falar que vieram pelo canal no tag pela indicação né do canal no tag que vocês vão ter um precinho bem camarada lá com eles beleza cara é muito barato e vocês vão assistir canais de todos os pais não só do Brasil tá tem canais de fora também é muita coisa não dá para dizer os nomes aqui mas o que eu posso adiantar para vocês que o perfil desses quatro jogadores é de vir aqui vestir a camiseta do Grêmio sem jogando não tem é inquestionável seria inquestionável a qualificação desses jogadores porque são jogadores importantes do futebol brasileiro e do futebol também mundial então não teríamos por que fazer qualquer situação o perfil que buscamos nesse momento é esse claro que vamos priorizar o recheio de todos os demais elencos com os jogadores que estão aqui com aqueles que vão ser formados com aqueles que vão entrar e talvez ocasionalmente mais alguma situação que possa vir mas muito mais o complemento de plantel agora tem três quatro contratações que são pontuais importantes que darão uma dimensão muito importante para o time do Grêmio esta visão que a direção tem a comissão técnica tem a respeito dessas contratações então vocês viram aí o trecho do Romildo Bolzã o que ele falou né sobre a contratação de jogadores que ele vai trazer aí já tá negociando com jogador de nível nacional e nível mundial vamos vamos lá primeiramente Cássio Cássio foi um assunto que o Romildo já descartou não não estão tentando o jogador inclusive já tem interesse do Grêmio em outro goleiro que não temos nome ainda e além disso tem os goleiros aí o Breno e o Adriel que vão começar a ganhar chance então o Cássio é um jogador que o Grêmio tem muito respeito mas não vai ser esse goleiro que o Grêmio tá de fato negociando agora sobre jogadores de nível nacional e nível mundial JB Filho um repórter da Bandeirantes você deve conhecer César Cidadias também falou sobre né conversou também com o JB e tudo mais sim de fato JB Filho confirmou aí que o Grêmio Grêmio tá negociando com o Douglas com o Douglas Costa é real inclusive fui atrás fui buscar aí informações nos bastidores e de fato galera é real tem negociação rolando com o Douglas Costa se ele vai acertar de fato é outra coisa mas tem conversas sim acontecendo primeira coisa Douglas Costa não está sendo muito bem aproveitado no Bayern ele tá emprestado né ele é jogador da Juventus e a Juventus já pretende negociar o jogador Douglas Costa que tem ainda um alto nível de futebol e cara tem nível ainda para seleção brasileira inclusive até para titular da seleção brasileira e ele estando aqui no Brasil cara ele vai ter também muito muito mais visibilidade se ele jogar cada vez mais jogando libertadores brasileirão então ele vai ter muito mais oportunidade aí ele jogando brasileirão libertadores aqui no Grêmio Brasil e não ficando no banco mesmo que sendo na Europa ele não vai ficar lá no banco apagado sem ninguém ver então é muito interessante para ele sim vir eu vou mostrar um trecho de uma pergunta que foi feita aí para o Douglas Costa a mais ou menos um mês atrás onde ele fala que ele responde né sobre uma possível vinda para o Grêmio né se agora seria o momento e ele diz que cara é difícil voltar porque ele tem contrato até 2022 com a Juventus mas lembrando que ele pode sim assinar um contrato aí um empréstimo e após o final do empréstimo de repente até inclusive o Grêmio comprar o jogador mas por empréstimo seria uma grande oportunidade inclusive para o tanto para o lado do Grêmio tanto para o lado do Douglas Costa para se acertarem aí e ele jogar essa temporada aqui no Grêmio outro jogador é o Rafael Carioca que também foi noticiado aí para o JB e também tivemos informações que de fato há negociações por baixo dos planos aí sim a princípio o que falta de detalhes aí para o jogador acertar é apenas pelo lado do Tigres porque pelo jogador e pelo Grêmio já estão sim acertados só falta o Tigres aceitar aí a venda do outro jogador eu vou trazer aqui as informações tá gurizada sobre as 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 negociações com o Rafael Carioca outro ex-jogador do Grêmio que tá em alto nível e também quer ter mais visibilidade para uma seleção brasileira jogador que vai fazer muito muita diferença aqui no time do Grêmio então deixa eu só trazer aqui a informação sobre o Rafael Carioca o entrave é a pedida do Tigres o clube mexicano pede de 5 milhões de dólares o equivalente a 29 milhões de reais e a diretoria do Grêmio tenta baixar o valor aí para mais ou menos três milhões ou quatro milhões de dólares então é um milhão de dólar aí a diferença mais ou menos que o Tigres tá pedindo a gente sabe como é que o Romildo a gente sabe como é que ele negocia é capaz de conseguir esse negócio e esse único entrave é com o Tigres bem provável que vai acontecer sim esse negócio tá gurizada é o mais certo aí de acontecer parece um sonho mas não é um sonho galera é um uma realidade que tá acontecendo lembrando o Grêmio já ganhou grana por ter ficado por ter sido vice da da Copa do Brasil Grêmio vendeu jogador e cara não é só de vendas de jogador que o que o grupo vai sobreviver né vendeu tem que comprar a gente não vai o dinheiro não entra em campo o que o que movimento o time são jogadores dinheiro compra jogadores e é isso aí que o Grêmio tá fazendo agora de fato Romildo parece que acordou que precisará investir em jogadores que vão chegar vão vestir a camisa como titular e vão jogar futebol sem precisar entrosar sem precisar se adequar com o estilo com isso com aquilo não vão trazer dois jogadores que já são já tem promessas de voltar que Rafa Carioca e Douglas Costa dois jogadores que sempre quiseram retornar ao Grêmio cara vai ter marketing pesado nos dois Grêmio vai lucrar em cima vai ganhar tem muita muito mais chance de ganhar campeonatos com os dois e eles também ainda vou ter visibilidade para ir para seleção brasileira por exemplo então mano tem muita muito negócio aí nessa nessa negociação é tem muita vantagem para ambos para os jogadores e para o Grêmio então de fato essas negociações estão acontecendo faltam detalhes para se acertar mas vamos seguir vamos ver o que que vai acontecer no desfecho dessa novela toda beleza fiquem ligados se inscrevam e deixe um like aqui no canal que eu vou estar cobrindo sempre tudo isso toda a informação e toda atualização que tiver me segue também lá no Instagram MarlonNTG que eu vou estar postando algumas coisas lá e respondendo stories beleza beleza se inscreve no canal então brisada e deixa o likezão um abraço falou fui